Você está num barco curtindo a pescaria. É só você, sua vara e o oceano. Você perde a noção do tempo e não percebe a tempestade chegando. As ondas perigosas engolem seu barco e você pula na água. Agora você está numa cilada em alto mar. O que precisa fazer para ficar vivo? Este é o Como Sobreviver. A deriva em alto mar. Os oceanos cobrem 70% da terra e eles têm várias utilidades para nós. Transporte de mercadorias, pesca, cruzeiros, mergulho, até energia para as casas e cidades, só para citar alguns exemplos. Mas os oceanos são perigosos, com ondas que chegam a 30 metros de altura e as marés poderosas podem te levar para longe da costa ou de um barco bem rápido. Se a água não era preocupação o bastante, o que vive nela deveria ser. Alguns animais marinhos, incluindo barracudas, estão com fome. Não é surpresa para ninguém que nossa história é cheia de casos de gente que fracassou se envolvendo com o oceano. No Titanic, um cruzeiro britânico que atingiu um iceberg em 1912, morreram mais de 1.500 pessoas. Em 2015, o cargueiro El Faro navegou em direção a um furacão de categoria 3. O navio afundou e todas as 33 pessoas a bordo morreram. Se você estiver sozinho em mar aberto, qual é o próximo passo? E se você não souber nadar? Um vegetariano pode encontrar comida? O que você beberia se não chovesse? Ficar perdido sozinho no oceano pode ser aterrorizante. Você tem chances de sobreviver, mas precisa agir rápido. Primeiro passo Boie O equipamento que tiver disponível quando cair na água vai ter um papel importante na sua sobrevivência. Mesmo que o barco fique despedaçado, ele ainda pode ser útil. Ele pode te ajudar a boiar, fazendo com que você fique seco e longe da água. Sua prioridade é encontrar um jeito de flutuar. Entre num bote salva-vidas se achar um ou se agarre a qualquer coisa que te mantenha na superfície. Você não sabe quanto tempo vai levar para ser resgatado. Então, mesmo que você nade como um peixe, use um equipamento de flutuação, como o colete salva-vidas infláveis ou de espuma. A principal função desses dispositivos é manter a pessoa flutuando quando ela não puder fazer isso sozinha. Se você não tiver um colete, tem duas opções. Caso a água estiver calma, pode deitar de costas. Mas se estiver agitada, pratique a flutuação de sobrevivência. Respire fundo e deite de barriga para baixo. Mantenha só a parte de trás da sua cabeça acima da água e deixe seus membros caírem para baixo. Levante a cabeça apenas para respirar. Segundo passo Seja firme Sobreviver não é só uma questão de achar comida e ficar aquecido. Você precisa ter uma mente forte e saber lidar com a quantidade absurda de estresse se quiser sair dessa situação. Tenha uma atitude positiva e seja corajosa. O segredo é focar no objetivo. Comece com pouco. Pense em todas as coisas boas da vida para se lembrar pelo que você está lutando. Para combater a solidão, mantenha a cabeça ocupada. Assobie, cante ou se concentre em conseguir comida. Terceiro passo Se abasteça Seu próximo desafio é encontrar comida e ficar hidratado. Por mais que você esteja no meio do oceano, não beba essa água salgada. Encontre um pote que dê para coletar a água da chuva ou deixe suas roupas absorverem as gotas. Vá bebendo enquanto torce as peças. Caso não chover, o sangue de pássaros e tartarogas é feito de 70% de água. Você pode capturar uma tartaroga se tiver agilidade. Quando tiver um peixe, pode usar as tripas dele como isca para atrair aves. Em alto mar, é mais fácil encontrar comida do que água. Mas a água é mais necessária para seu corpo. Ela ajuda a processar os alimentos. Sem acesso a líquidos, é melhor não comer. Use qualquer linha ou cordão para pescar. Parafusos, pregos ou um metal dobrado podem ser usados como anzóis. Se você for vegetariano, pode comer uma alga marinha que estiver flutuando e fitoplanctons. Quarto passo. Evite a exposição. As interpéries representam um grande risco para sua sobrevivência. Se a água ou o clima estiver em frios, a hipotermia vai ser uma ameaça. Verifique se não tem água dentro do seu bote. Para manter o calor corporal e fazer o sangue circular, se exercite um pouco. Deixe os braços e as pernas próximos do corpo para se aquecer. Grande parte do nosso calor escapa pela cabeça. Então, cubra a sua. Mas, em altas temperaturas, insolação e desidratação são um perigo. Tente ficar longe do sol nas horas mais quentes do dia para evitar queimaduras. Cubra o corpo para evitar a exposição da pele. Um fragmento de vela ou um paraquedas vão ajudar. E se ficar muito quente, mole sua roupa para diminuir a temperatura interna. Agora que você se adaptou à situação, é hora de ser resgatado. Você tem uma pistola sinalizadora? Se não, pegue algo brilhante e aponte para aviões ou navios. Um pedaço de espelho funciona bem. Ficar atento ao seu redor é fundamental para encontrar um jeito de sair do oceano. Observe para qual direção os pássaros voam à noite. Por que eles vão para a terra firme? O sol se põe no lado oeste. Use isso como ferramenta de navegação. Se a visibilidade estiver ruim, tente ouvir ondas quebrando. Esse é um sinal para encontrar uma ilha. Apesar do ambiente hostil, você pode sobreviver se ficar aderível em alto mar. Mas você não está totalmente sozinho. E se uma criatura marinha se interessar por você? Ou você acabar sendo abocanhado por uma baleia? Veja como sobreviver dentro de uma baleia aqui. No Como Sobreviver 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 No Como Sobreviver